Uma exposição fotográfica em Três Lagoas retrata de várias formas um bem natural visto em muitas partes da cidade. Nove fotógrafos mostram como a água é utilizada e como este recurso precioso forma belas paisagens. Água, muita água. A cidade vive rodeada deste recurso precioso. No centro do município, a beleza e a abundância de uma das lagoas mais bonitas do estado. E é por isso que Três Lagoas também tem um apelido carinhoso. Não, só conhece aqui o Três Lagoas, então o Mato Grosso do Sul. Três Lagoas? Ai meu Deus. Ai Jesus, não sei não, bem. Já ouviu falar que Três Lagoas tem o nome de Cidade das Águas? É, agora estão falando, né? É isso mesmo. Três Lagoas também é conhecida como Cidade das Águas por causa dos rios, córregos e lagoas que cercam o município. A cidade tem uma hidrografia rica e está localizada na bacia do rio Paraná, considerada a quinta maior do mundo, com 700 mil quilômetros quadrados. Além disso, Três Lagoas está situada sobre o maior lago subterrâneo do planeta, o Aquífero Guarani. Tanta beleza está retratada em uma exposição de fotografias. As imagens foram registradas por nove profissionais da cidade. As fotos caracterizam esse recurso natural em sua mais perfeita forma, a natureza que presenteou o município com as belíssimas paisagens. Por aqui, a água também é sinônimo de lazer, esporte, geração de riqueza com a usina hidrelétrica, por exemplo, mas também evidencia os impactos ambientais. Este fotógrafo explica que durante o trabalho pode observar a poluição dos córregos e rios da cidade. Por exemplo, resto de lixo, onde a população talvez não tenha essa grande preocupação, que vai jogar uma lata, uma garrafa de cerveja, um saco prático, e você vê aí, vai acumulando ao longo do tempo e onde pode estar acabando o nosso rio. Os principais convidados dessa homenagem à água são as crianças. Dos olhares inocentes, vem a surpresa. Porque ele conseguiu gastar tudo isso. Além das fotografias, a exposição mostra o quanto de água é usado em um banho de 10 minutos, por exemplo. As garrafas amontoadas dão a ideia da quantidade utilizada, 96 litros. A qualidade da água dos rios e córregos do município também veio parar na exposição. A mais escura, suja e poluída é a do córrego do Onça. Vinícius, de 8 anos, ficou impressionado. Porque ela está meio poluída. E a moça ali falou para a gente que ela tinha só garrafa pet, só lixo que tinha lá. Isso preocupa você? Uhum. Por quê? Ah, porque eu quero que quando a gente vê filhos, ter água para eles também. Os organizadores da exposição também se surpreenderam durante o trabalho. É hora de acender o alerta. A gente já tem um córrego praticamente morto na cidade. Eu acredito que isso é o primeiro alerta e o primeiro sintoma. Eu acredito. E acredito que a gente tem que começar a trabalhar para recuperar o córrego da onça e para preservar todas as belezas e riquezas que nós temos. E confiar que essa nova geração vai cuidar bem desse recurso essencial para a vida do planeta, chamado água. Você ajuda a preservar o meio ambiente? Uhum. De que forma? É, quando eu dou um banho eu não enrolo muito e quando eu escovo os dentes eu fecho a torneira. Você fica preocupada se não tiver mais água? Uhum. Porque a gente não vive sem água. Fica a vida das águas! A entrada na exposição é de graça e a mostra fica até a próxima sexta no Salão da Câmara Municipal de Três Lagoas.